A pecuária estadual segue com investimentos em tecnologias de reprodução. A fertilização in vitro melhora o padrão genético do rebanho e o desempenho das fazendas que investem na qualidade dos animais. A Fazenda Ouro Branco, no município de Bigau Leão, a 88 km de Teresina, é dedicada à criação de bois nelores puros de origem, de alta genética, animais com forte tendência para as pistas de julgamento, realizadas em exposições agropecuárias. E para manter e evoluir o padrão genético da fazenda, é realizado o processo de reprodução da fertilização in vitro, ou FIVI. O médico veterinário Juliano Franco mora em Tocantins. Com anos de experiência, percorre quase todo o Nordeste, fazendo o processo da FIVI, a fecundação in vitro. Hoje nós vamos fazer a aspiração folicular, que é remover do ovário dela os oócitos, que é o material genético feminino desse bovino. Esses oócitos vão ser maturados em incubador especial, com temperatura, gases especiais, e transportados para o laboratório em Araguaína, onde lá eles vão continuar o período de maturação, que é de 24 horas, até amanhã ser feita a fecundação in vitro, a fertilização. Nós vamos utilizar o sêmen de um dos melhores reprodutores que existe hoje em termos nacionais, de acordo com o acasalamento dela. Então cada vaca tem o seu touro correto. Então o cliente já escolhe o melhor touro para as melhores vacas do plantel dele, para poder fazer a fecundação e iniciar a formação dos embriões. Esse processo vai garantir o que? O que há de melhor em termos de fêmea, que esses são os melhores animais, hoje considerados um dos melhores animais do Piauí. Essa propriedade aqui tem uma genética bastante elevada. Então para manter essa genética, a gente escolhe também, o criador escolhe os melhores touros em nível nacional. E a gente sabe que o melhor da raça Nelore está no Brasil. Então essas são vacas de nível nacional que vão ser acasaladas com touros também de centrais, que são produzidos lá em Uberaba. E esses touros são também em nível nacional excepcionais. Então o produto tende a ser o melhor possível, porque as fêmeas são boas e os touros são bons. Depois do primeiro processo da aspiração folicular, realizado pelo médico veterinário Juliano, os chamados oócitos são levados para um laboratório em campo montado na própria fazenda, onde serão selecionados e armazenados, para no outro dia, após a coleta, estarem prontos para a fertilização pelo espermatozoide. O oócito tem um núcleo e ele é coberto por células. Então quanto mais células ele tiver ao redor do núcleo, melhor a classificação dele. Quanto mais células, a gente classifica ele entre grau 1, grau 2 e grau 3, de acordo com a diminuição dessa camada de células que envolve o núcleo do oócito. Então nós vamos separar os oócitos que são viáveis dos que não são viáveis e vamos transportá-los em uma incubadora em meio de cultivo para o laboratório que fica em Araguaína. O pecuarista Cicinato Leão, sempre atento às inovações e um olhar para as melhores linhagens da raça Nelore, espera com o investimento da fertilização in vitro, o aumento do plantel, além do melhoramento genético em curto espaço de tempo. A gente consegue otimizar, melhorar e aumentar a quantidade de produtos de uma mesma vaca. Uma vaca normal te dá um bezerro por ano, a gente tem vaca aqui que dá 40 bezerros por ano, 50 bezerros por ano, dependendo da quantidade de vezes que você consegue coletar. Aí a gente investe, compra animais melhoradores ou produz esses animais melhoradores, faz o acasalamento com os melhores touros do Brasil, direcionado para cada vaca, você coloca um touro diferente e você consegue aumentar o quantitativo de animais na sua fazenda, na sua propriedade, com características próximas do que você almeja. Uma vaca, estava até falando para o Juliano mais cedo, que a gente tem vaca aqui que tem 150 bezerros já nascidos, e isso é muito importante, porque se uma vaca chega a esse número de bezerros nascidos, é porque ela conseguiu reproduzir, conseguiu aumentar a quantidade de animais bons, filhos dela. Ela tem a característica, porque não é toda vaca que tem característica para ser uma doadora. Tem que ter a característica de doadora para poder a gente fazer um trabalho nela, poder coletar e poder investir. O custo da FIV hoje não é dos mais baratos, mas acaba otimizando pelo fato de de a gente conseguir rapidez no processo, a gente consegue aumentar muito o número de animais nascidos na fazenda por conta da FIV. Então a gente tem um investimento, a gente investe, e nesse investimento a gente sempre tira bons frutos. FIV. 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 FIV.